Bem, você ama sua mãe, mas às vezes ela faz cada coisa maluca. Você consegue reconhecer a sua em algumas destas situações? Hum, então é assim que se faz pegadores de panela? Essa leitura me deixou com sono. Já são nove horas. Hum, meu amorzinho já deveria estar em casa essa hora. Ela deve ter perdido a noção do tempo. Tomando um chá com uma amiga? Deve ser isso. Por que será que ela não está atendendo? Hum, não é preciso entrar em pânico? Aposto que ela vai me ligar daqui a pouco. Agora, vamos voltar para essa leitura deliciosa. Seu bonequinho vai perder esta rodada. Tudo depende do pulso. Caramba, estou perdendo a bola. E... BOOM! Acabei de chutar o seu traseiro de novo. Maldito jogo. Aceita que dói menos, perdedor. Ganhar faz a gente suar, hein? Vamos ver. Ah, não! Tem um milhão de chamadas perdidas. O que foi? Preciso ir embora agora. Tchau, então. Tomara que eu não esteja encrencado. Opa! Você está dando uma festa, mãe? Corri para casa sem que vi suas ligações. Ela está com cara de brava. Pode começar a se explicar? Ah... Desculpa. Todo aquele dever de casa deixou a Ellie exausta. Ellie! Hum, ela deve ter cochilado. Que coisinha mais linda. Não posso deixar ela sentir frio. Sonhe com os anjinhos, filha. Você acha que o tempo está ruim? Shhh! Opa! Desculpe, minha senhora. Já estou de saída. Seu mal educado. Minha bebê precisa descansar. Nos conhecemos aqui, lembra? Lembra como se fosse ontem. Sabe. Aqui também poderia ser onde demos nosso primeiro beijo. Ok, está tudo certo. Que barulho é esse? Aquela é minha mãe? O que ela está fazendo no parque? Isso não pode estar acontecendo. Hã? O que é isso? Será que ela não vê que estou dormindo? Sai para lá, mãe. Não vejo a hora de ir embora desta casa. Tente manter a calma. Você não está vendo que eu estou dormindo? Af! Isso é ridículo. Não, brinca. Isso é hilário. Como eu queria não ter ouvidos. Ah, ela deitou. Caramba, ninguém vai sair daqui tão cedo. Nada se compara a um delicioso hambúrguer. Sou ou não sou a melhor chefe de todas? Mas depois de toda a boa refeição, vem lavar a louça. Querido? Oi, mãe. Deixa aqui o lovo. Eu insisto. Mas fui eu quem sujou. Fala sério, mãe. Isso faz parte do meu trabalho como mãe. Vá brincar, meu bem. Divirta-se. Nossa, comi demais. Tenho mesmo que lavar o prato. Ah, vou fazer isso mais tarde. Mãe! Engraçado te encontrar na cozinha. Meu prato? Vou lavá-lo rapidinho. Parece que ela adivinha quando vou deixar algum prato sujo na pia. Pronto. Tá limpo. O quê? Acho que posso lavar mais um. Aproveite e lave este aqui também. Vou passar a noite toda nesta pia. Eu acabei de lavar esta pilha, não? Aqui está, meu bem. E sem reclamar. Esse glitter novo é tão colorido? Aham! Ah! Tim! Não se mexa ela, hein? Você está bem? Vai ser um espinho. Coloque isso para combater a febre. Não estou com a febre, mãe. Não se preocupe. A mamãe tem os medicamentos certos. É melhor limpar esse nariz. Gás! Tudo limpo. Isso aqui é para congestão nasal. Meu termômetro especial. Isso é aquilo que você coloca dentro da minha boca, né? Não! Oh, meu nariz está coçando. Ah! 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 Tchum! Desculpe. É sério, David? Só faltava você trazer uma gripe aqui para casa. Veja essas uvas. Estão fresquinhas. Estou ocupada, mãe. Vou levar um lanchinho para você. Frutas fresquinhas para a minha princesa. Um pouquinho de calorias. Para a minha menina ficar grande e forte. Hã? Não estou com fome, mãe. Obrigada. Talvez mais tarde. Beba! Beba! Uh! Quem é esse? Vai ficar engraçado. Espere só. David! David! Hora de comer! Só mais um ponto. Parece que é surdo. David! Não está me ouvindo? Estou, mãe. Já chega. Vamos lá. Quando eu digo que é hora de comer, é porque é hora de comer. Coma tudo. Isso é de menina. Você vai comer. E vai gostar. Você que manda, mãe. Parece delicioso. E é tão colorido. Não posso esquecer do leite. Bom apetite. Hum, que delícia. Ah, bom garoto. Queria poder comer isso todos os dias. Ah, feliz aniversário, princesa. Ah, mãe, que gracinha. Eba, estou tão animada. E como você está fazendo 18, Comprei um celular novinho para você. Ah, é exatamente o que eu queria. E tem mais uma coisinha. Um notebook para combinar. Não acredito. Obrigada. Espera aí. Só mais uma coisinha. Não é possível. Acho que vou desmaiar. Você é a melhor mãe de todas. Feliz aniversário, David. Oh, valeu, mãe. Senta. O recheio de confete é seu preferido. Obrigado. E como já saia o dia? Trouxe uma coisa. Uma máscara de chantilly. Oh, você está ótimo, filho. E trouxe outra coisinha. Estou com medo. Um cartão de vale-transporte? Oh, que legal. Obrigado, mãe. Faça tudo pelo meu menino. Que tipo de mãe você tem? Seja qual for, você deve amá-la por tudo que ela faz. Compartilhe este vídeo com seus amigos para eles darem boas risadas. Já viu estes? Então clique neles e aproveite para se inscrever na nossa página do YouTube. Tchau. Tchau.